Ó, o toque, lindo, ó, 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 puxou, isso, levou, bate pro gol, levou mais um, ó o toque, ah, na hora que eu fui tocar, a bola veio sobrando na gente ainda, vamos, bate pro gol! Como, velho! Tempos de glórias existem. Há muito tempo atrás, a gente conheceu um Santos completamente vitorioso, provavelmente a maioria da gente não estava lá naquele momento, mas Pelé e vários outros jogadores do Santos fizeram história, isso na década ali de 60 e de 70. Pois bem, no começo do século 21, a gente teve novamente aí um time competitivo que ganhou vários e vários e vários torneios, era conhecido como os Meninos da Vila. Robinho, Diego, Elano, enfim, aqueles jogadores que ganharam vários e vários campeonatos, campeonato brasileiro, campeonato paulista, disputaram finais de Libertadores e tudo mais. Pois bem, depois de 10 anos surgiram novamente os garotos da Vila, com Neymar, Ganso, Wesley, André, enfim, aquele time maravilhoso que encantou gerações, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, campeonato paulista, enfim, que fez de tudo. Pois bem, 10 anos depois, estamos aqui em 2021 e novamente temos a possibilidade e a oportunidade de curtir novamente os garotos da Vila, com Davi Luca, Lorenzo, Soteudo, enfim, diversos outros jogadores. Sim, está começando uma nova história dos Meninos da Vila, aqui na Vila Belmiro. Para cima deles, então, chegou o momento. Fala, amigos, graças a Deus do Tvim e Fábio, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série de Roma Estranato, no novo clube aqui, com o jogador Lorenzo, irmão do Binho do PES 2019. Se você não conhece, filho do Binho do PES 2018, italiano, cara, que veio aqui para o Brasil para se reencontrar com a sua família e jogar no time da sua mãe, o CSA. Você está ligado, né, mano? Nosso objetivo era colocar o CSA na primeira divisão. O que a gente fez? Colocou o CSA na primeira divisão e agora a gente vai para o clube em que o Lorenzo torce. E você já sabe qual clube que é, né, cara? Isso mesmo, finalmente, e vai ter um negócio muito importante que você sabe quem que vai estar jogando lá, né? Quem você acha que está jogando no Santos, cara, que está participando dessa série? Pois é, eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Mas se você está chegando nesse vídeo agora, já não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like para dar aquela moral para nós. Tamo junto, gurizada. Não se esquece que todo dia tem vídeo aqui no canal, às 6 da tarde, Roma Estranato, Mastrega, 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 Mastrega... E assim vai que vai, velho, vai que vai. Segue a agenda aí. Vamos que vai, então, ó. Agora, assumindo aqui o nosso posto no Santos. Vamos lá. Jorge São Paulo me mandou ali a proposta. O Santos mandou a proposta, né? Muita gente perguntou para mim, por que você não continua no CSA e tenta ganhar um título? Mas não, cara. O nosso principal objetivo era trazer o CSA para a primeira divisão. Ele já está na primeira divisão, mas printa aí. Você consegue printar esse vídeo? O Lorenzo vai se aposentar no CSA, ganhando um título aí pelo CSA. Pode printar aí. A gente vai dar a volta ao mundo em vários e vários lugares. E o último clube que a gente vai jogar vai ser o CSA. E a gente ainda vai se aposentar ganhando o título. Pode printar aí, mano. Pode printar aí. Vamos que vamos, então, para o Santos. Neste momento, a gente precisa de um clube para disputar competições maiores, certo? Lembrando que a gente jogou no CSA de graça. Salário de 2 milhões por ano. O CSA não tinha dinheiro. A gente foi para o CSA para a segunda divisão para subir o clube da nossa mãe para a primeira. Fizemos história no CSA. Fizemos história com o Alec Goal, com o Ricardo Bueno, com mais dos outros jogadores que a gente tinha aí. E criamos várias amizades. Mas agora chegou o momento de ir para um clube onde a gente vai poder disputar aí competições importantíssimas, cara. E é esse momento que a gente vai curtir agora. Ah, rapaz! Chegou o garoto. Eu falei, esse clube nunca apareceu aqui no canal. Nem em Master League, nem em Rumo ao Estrelato. Pois então, estamos chegando na Vila, na Vila Belmiro. Olha os patrocínios ali atrás já. Olha o que... Nossa, vai falar o bagulho. Olha, o Lorenzo já chegou com a pinta ali. Já chegou falando que almeja coisas importantes no futuro. E já vai tirar uma foto com o cara que vai contratando ali. E diga-se de passagem, o cabelo do Lorenzo está bem arrumado. Oi, eu sou o Lorenzo. Estou muito empolgado para chegar aí no clube. Vou ver o que ele vai falar. Mas espero que vocês... Espero ver vocês de novo em breve. Vamos, Santos! É, cara. Agora chegou a época. E deixa eu falar uma coisa para vocês aí, cara. A gente está no ano de 2021. Vocês sabem o quê? Quando o Robinho e o Diego começaram, mais ou menos 2001 ali. Naquele começo onde veio os Meninos da Vila. E você sabe também, né? O que é muito importante. Aí em 2011, 2010, surgiram os Meninos da Vila novamente. O Ganso e o Neymar. E agora a gente tem novamente os Meninos da Vila. Sim, porque o filho do Neymar está jogando no Santos, cara. Então chegou a hora de fazer a parceria aí com o Davi Luca. Isso mesmo. Lorenzo aí e Davi Luca para tentar fazer história. Igual o Robinho e o Diego fizeram. Igual o Ganso e o Neymar fizeram. E agora chegou a vez, né? Do Lorenzo e do Davi Luca. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, qual é a aparência do Davi Luca. Santos, um novo começo. Em sua nova apresentação no clube. Eu gostaria de ver o seguinte comentário. É o começo de algo novo? Opa, deixa eu ver ali. Algo tão especial para mim. Espero que eu consiga superar as expectativas de todo mundo. O mais importante, me esforçar ao máximo pelo clube. E aqui está então, cara. Aqui está o garoto Davi Luca. Metele o Moicano aqui, cara. Ele já está com 17 anos. 83 de overall. Olha só isso aqui, mano. Campeonato Brasileiro Série A Santos. Ala produtivo. Ponto esquerda. Igual o pai. Será que ele é abridoso? Ó, tem bastante coisa aí, hein, cara. Já está bem evoluído com 17 anos. Já evoluiu um pouquinho. 1,78. 79 quilos. Então, está ali quase 1,80. Esse aí, então, é o Davi Luca, cara. O filho do Neymar. Que está jogando ali de ponto esquerda. Vai fazer dupla com a gente. Marinho e Eduardo Sacha. Também tem o Soteudo. Então, a gente vai jogar ali no meio de campo. Tomara que a gente consiga ganhar muitos títulos. Agora, tem um canhoto e um destra de novo, né. Será que a gente vai ver um Ganso e Neymar, versão 2.0? Será que a gente vai conseguir ganhar Libertadores, Brasileiro, Campeonato, muitas coisas, cara? Eu não sei, mas o Lucas Veríssimo aqui está voando, cara. 80, tem um time bom. Vanderlei no gol, Gustavo Henrique. Tem o Jorge voando aqui com 81. O time é bom. Não pode falar que o time é ruim, porque o time é muito bom, cara. Se vamos ganhar alguma coisa... Olha, lateral aqui. Felipe Jota, 23 anos, 78, cara. Olha, esse Santos aqui vem para brigar com o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Vem para brigar aí com os times da América do Sul, com o Boca Juniors, o River Plate. E quem sabe a gente consiga o nosso primeiro título de expressão aqui na Série A. E também consiga trazer algum mundial de clubes, alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Guilherme, antes de mais nada, eu coloquei a posição de treino aqui para a gente aprender meio atacante. Muito importante também, né? Um meio atacante aqui. Vocês falaram, mano, aprende, porque daí vai dar para jogar na seleção da Itália, algumas coisinhas. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tive que reiniciar esse Rumo Estrelato. Eu passei pelos mesmos clubes. Passei pelo clube e coloquei o CSA na primeira divisão novamente. Jogamos para o CSA, você viu que a gente saiu do CSA. Por causa que chegou o novo patch da BMPs e eu tinha começado o Rumo Estrelato antes, né? Então, alguma hora eu ia ter que reiniciar. Eu esperei para reiniciar quando fosse na Série A, mas eu passei pelos mesmos clubes. A gente só não tem o mesmo número de gols e assistências porque eu fui pulando as partidas, mas o objetivo, eu fiz a mesma coisa, tá? Mas os números estão aí no YouTube, é só você ver e estar tranquilo. E a partir de agora não tem mais reinício. A gente vai direto porque já está com o patch da BMPs, com os placares, com os estádios, com tudo perfeito. E vamos que vamos aprender meio atacante fazendo essa estreia aqui no Santos. Já que a gente chegou, tem que jogar, né, velho? Agora tem que jogar. Vamos ver. Será que essa dupla vai ser boa, mano? Não sei, cara. Não sei. O que vocês acham, hein, gurizada? Vamos que vamos. Vou até salvar aqui, estou com medo de perder esse save, cara. Bom, gurizada, vamos dar uma olhada aqui, então. A gente tem dois laterais muito bons. O Felipe e o Jonathan, que está 23 anos. Tem o Jorge aqui novo também. O Lucas Veríssimo, time bom aqui atrás. A gente está jogando ali de MLG ali no meio. Tem também o Carlos Sanches, o Sacha aqui na frente. E o de Mario ali na ponta. Tem o Alisson aqui. E o Davi Luca, obviamente, né, eu criei ele em cima de um outro jogador. Então ele não está com a mini face igual ele está ali também. Eu não teria como criar, né? Mas a face dele ficou bacana. Tem 17 anos, ele é um ou dois anos mais novo que o Lourenço. A gente está com 19. Outra coisa, eu fui pulando os jogos, né? A gente aumentou um pouquinho a over ali. 80 de over. Mas com 19 anos, jogando na mesma posição, a gente só joga de MLG por enquanto. Vamos aprender meio atacante para a gente criar mais possibilidades. Até para a seleção, né? Quando a gente for convocado para a Itália, poder jogar aí em outras posições. Chega de enrolação. Vamos que vamos estrear aqui, então, no Santos. Vamos que vamos! Já tem o estádio aí certinho. Olha as... Ah, não, que risada. Olha esse placar, mano. Vai falar o quê? Estádio rei Pelé. Os placares aqui perfeitos, 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 perfeitos. Não esquece. Já explodiu o seu dedo no like porque agora o bagulho que o PES está bem em pés, mano. A gente vai voar agora. A gente vai voar aqui. Camisa... Então, a gente já chegou com a mesma camisa. Nem precisamos pedir. Olha a moral que a gente tem no Santos. Nem precisamos pedir, cara. Vamos que vamos! Agora sim, mano. Agora está perfeito. Vamos, moleque. Jogar bem aqui. Vamos ver se essa dupla vai ser boa, hein? Eu estou muito esperançoso que vai vir Libertadores, Mundial de Clubs. Uma hora vem, cara. Uma hora vem. Se o pai ganhou, o filho tem que ganhar. Ah, uma coisa importante, né, mano? Agora a gente está jogando um pouquinho mais para frente, né? Não está jogando com aquele volante atrás da linha do meio de campo. O que vai ser interessante para a gente também, né? Jogar mais para frente, mais avançado. Tentar fazer mais gols, dar mais assistência. Assistência a gente já dá, né? Ó, isso. Ó, segurou. Isso, boa. Protegeu no corpo. Estou aqui na frente. Ó, ajeitou. Olha o passe. Agora sobrou. Dominou no peito. Vamos, velho. Lorenzo, vamos ter que jogar com o time da Série B aqui, né? Eu fui trocar, podia ter batido, mano. Olha, ele dominou no peito, bateu. Nossa Senhora, velho. Agora segura a quantidade absurda de gols que a gente vai fazer aqui. O time está muito jovem. O time está muito bom, cara. Isso vai ser muito interessante. A gente dominou. O cara já chegou metendo um golaço na estreia. Absurdo, absurdo, absurdo. Não tem o que falar, velho. Quero ver essa dupla aqui. Lorenzo e Davi Luca. Vai ser interessante, mano. E o cara está com a camisa do pai, mano. Davi Luca está com a camisa... Cadê? Está com a camisa 11, né, velho? Camisa 11. Ó, camisa 11. Vamos, garoto. Lindo o toque. Já tocamos na frente. Linda a bola no meio. Olha o toque de novo. Olha a tabela saindo. Dominou. Oh, bateu para fora. Eita, laia. Segura a tabelinha. Olha isso. Olha a qualidade. Os caras perdidos. Não conseguiam marcar. Batemos de dinheiro. Eita, mano do céu, velho. A Libertadores agora vem, cara. Olha o lançamento por cima. Vamos ver se o time também é bom defensivamente. Porque não pode levar essas bolas na... Ó, sei lá. Tudo bem que a gente está jogando com um time aqui que está na Série B, que é o CRB. Mas tem que tomar cuidado, né, mano? Vem no toque. Vamos. Olha o Davi Luca. Vamos. Olha o cara passou. Isso, linda a passagem. Vamos. Estou aqui sozinho no meio. Dominamos. Segura, Adidas. Segura. Os caras não abaixaram a questão do patrocínio. Continuaram batendo na tecla. 5 assistências e 20 gols. Então, beleza, cara. Se é 5 assistências e 20 gols que eles querem, no Santos a gente vai conseguir. No primeiro jogo já meteu dois golaços aí. E a ideia, logicamente, é tentar a parceria com a Adidas para a gente poder usar outras chuteiras, né, cara? Por enquanto, a gente só está usando a chuteira rosa da nossa mãe que o negócio está no limite já, velho. Está no limite. Ingrisada. Olha só o toque do Lorenzo direita. Sabe onde... Mano, sempre quando a gente joga contra o CRB, a gente faz gol. Já perceberam? Quando a gente jogava no CSA, metemos 6. Depois 2x0. Sempre a gente faz gol. Sempre a gente destrói o CRB. A gente é o maior carrasco do CRB aqui. Complicado para o CRB, hein, cara? Olha, eu estou jogando bem no meio aqui. Estou deixando o time... Olha, dá aquela espalhada. Os caras vêm jogando. Foi falta ali, em juizão. Dominou o Davi Luca. Olha, pode tocar para trás de primeira. Pega na trave! Escorre... Nossa, velho. Passou um... Passou uma borboleta aqui do lado. Escorregando. Metemos de direita na trave, cara. Quase ia ser um bolaço. O goleiro não tinha nem como pegar, mano. Não é isso aí que pôde aparecer na área para... E dos dois lados, hein? Vamos ajudar a zaga. A gente tem a linha volante. Boa, moleque! Tem que dar aquela ajudada. 2x0. Isso aqui é a Copa do Brasil. O primeiro título que a gente tem que tentar buscar aqui na Série A. Jogando nesse Santástico aqui. Eu espero que esse time fique para a história, velho. O nosso objetivo aqui é fazer uma temporada a nível de ganso, Neymar. Trazer libertadores, cara. É a geração. É a nova geração do Santos. São os novos garotos da Vila Belmiro aqui. E vamos que vamos. E vamos. Esse 1x0 deles pode... Ninguém foi para cima do cara! Para fora, mano! Eu estava marcando, mas ninguém foi para cima dele. Lembrando, hein? Esses 2x0 aqui. Se os caras fazem 1 aqui, é complicado, hein, mano? Se bem que eles estão jogando em casa, 2x0 para nós é uma vantagem incrível, né? Indo o passo. Ó, 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 ó! Sozinho no meio! Dominou! Cortamos por baixo das pernas, velho! Ah, mano! Que lance! O cara ficou na frente e feito um poste, mano. Tudo bem. Tá certo também. O cara tem que marcar, né, mano? A parte dele ele fez. A gente que podia ter batido, deu azar também. Lindo, lindo, lindo! 2x0, 2x0, 2 gols nossos na estreia. Já fomos eleitos aí o Man of the Match, né? O melhor jogador do jogo. Camisa 17. Em cima do CRB. Coitada do CRB, né, cara? É o time que quando a gente pega, a gente sempre joga muito bem. E tá aí, ó. Gosto de bola. Os caras não deram quase chute ao gol. E a gente venceu aí, né? Então, é a segunda fase. Tem muitos jogos aqui da Copa do Brasil, que é um negócio legal. Agora, antigamente, já começava, se não me engano, das oitavas, né? Era isso, né? Agora tem esses jogos aqui contra os times da Série B também, misturados. E vamos que vamos ser... Ó, tem bastante coisa. A gente tem outro jogo com o CRB. Se passar do CRB, a gente pega o campeão, não. O vencedor de América, Mineiro e Fluminense. Bora, então, pra cima. Ó, vamos lá pro jogo de volta, então. Soteudo, cara. Olha, 83 aqui. Nossa, olha o Soteudo, velho. Nossa, muito bom. Camisa 10 do Santos. S.A. ali jogando no meio. 83. É o Marinho que já tá um pouco mais velho, né? Carlos Sanches. Nossa Senhora. 37 já, cara. O Alisson, 28. Tem esse... O Daniel, 27. Esse Vitor Quiteão, né? Tem os jogadores mais velhos também. O Jobson tá aqui também. Cueva, mano. Cueva deve estar com... Cueva pode estar com 17. Anos, né, cara? Ele vai fazer corpo mole pra jogar. Vamos que vamos. Ah, cara. Agora tamo na vila, meu Miro. Ó a torcida. Ó a torcida. Não, ouve bem. Ó. Houve a torcida. Agora o clima, velho. Esse o clima. Opa. Vanderlei aí. Vanderlei. Pest da BMPs. Tá saindo, Guilhosada. Se eu não me engano, sábado. Sábado. Esse sábado. Dia 12, hein? Dia 12. Ah, a galera que tá perguntando. Quanto que custa o pet, mano? 99 reais. Tá muito caro. 99 reais é a assinatura anual. Você ganha o pet de... Agora que vai lançar até lançar o pet 2021. Se você quiser comprar por um mês, 24 reais, mano. Eu acho que vai ser 24, né? E aí você compra e recebe a torcidação por um mês. O uniforme ficou bonito, hein? Ficou bonito. Mas eu vou explicar no vídeo que vai lançar do pet, né? Beleza? Então vamos que vamos aqui. Bora, Davi. Isso. Ó. Indo o rezo. Opa. Já chegaram pegando. Vamos, Davi. Isso. Vindo o passe. Tira a mão na frente. Olha o cruzamento. Toque de cabeça do Marinho. Passou muito perto. De Marinho. É o nome dele. Primeira trombada. Olha o Davi, mano. Ficou muito bacana a face dele, né, mano? Ficou muito bacana. É que vocês não viram a do Cristianinho, né? Do Ronaldo Júnior e a do Thiago Messi ainda, mano. Algum momento da vida a gente vai encontrar esses caras, mano. E aí vocês vão conhecer a face deles. Cruzamento. Boa, Vanderlei. Boa, boa. Sofrendo uma pressãozinha aqui, hein? Do CRB, hein, cara? Mas essa vantagem nos dá um pouco de tranquilidade. Dominar essa bola, sair de trás. Opa. Pode ter aqui não. Pode ter aqui não. A bola. Cortou. Ó, o toque. Lindo. Ó, 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 ó. Puxou. Isso, levou. Bate pro gol. Levou mais um. Ó o toque. Ah, na hora que eu fui tocar, a bola vem sobrando na gente ainda. Vamos, bate pro gol. Ó, ó. Tomo, velho. O Lourenço é o nome dele. Ó, mandou a comemoração do... Não, faltou a comemoração do Messi, né, cara? Levamos. Ó, levamos de novo, ameaçamos duas vezes. Aí o cara... Olha, deu uma sorte ali. Ganhamos. E batemos de direita no ângulo. Eu adoro, mano, essa visão da Vila Bilmiro. O estádio pertinho, os caras torcendo, é igual o do Borussia Dortmund o estádio, né, mano? Fica muito bacana, muito bacana. Dá uma imersão muito grande, ó. Você vê o campo assim, eu acho muito bonito. E que legal que a gente vai jogar muitos jogos aqui na Vila. Talvez jogos decisivos aí de campeonatos, como Libertadores, essas coisas. Eu não sei nem se o Santos está em Libertadores, cara. Eu não sei, cara. O nosso objetivo é Libertadores, óbvio, mas eu não sei nem se a gente está. Precisa dar uma olhada depois. Tem um problema do Soteudo, que ele é muito baixinho, né, cara? Mas olha o passe que a gente deu, velho. Olha isso, mano. Só fazer a bola girar, velho. Cruzamento. Soteudo com o cabeceiro muito bem. Aí a bola sobrou. O cara vem sozinho correndo. E aí do Vanderlei monstruoso. Vamos. Vamos de marinho. Vamos. Vai levando. Ó, ó o Davi Luca. Ó, na frente. Aí toquemos no Soteudo. Tocamos de direita, mano. Era para tocar de esquerda ali. Bom, pelo jeito, é a gente que vai fazer tudo aqui na questão de falta e escanteio, né? Então, ótimo aqui. A gente já vai chegar. Cruzamento. A bola vai vir no marinho por cima. Boa, Davi. Boa, boa. Bate, bate. Bate pro gol. O goleirão pegou. Vamos de cruzamento, hein? Partiu no escanteio. O Soteudo, baixinho, mas tá lá, cara. Ó, a primeira assistência aqui no Santos. Um escanteio batido na medida. Chegou o Soteudo cabeceando. Não deu chances. 4 a 0 no agregado. Cruzamento perfeito. O Soteudo lá no segundo pau. Cabeceou como manda o figurino ali. 2 a 0, 2 a 0. Ih, rapaz. Que estreia no Santos, hein? Olha o passe embaixo. Rindo o passe. Ó. CRB tá morto. O cara correndo ali. O cara tá morto. Vamos fazer esse gol. A bola vai caindo. Aí não tem como, né, velho? Os caras do CRB tem 60 e pouco. Ó, ó, ó. Ó o cara cansado. Todos os caras. Ó, o cara no meio, o cara no fundo. Todo mundo cansado. Dá pra ter feito mais um. Aí tem uma diferença, né? A gente que tá na casa dos 70 e 80 pra quem tem 60. De overall, os caras morrem no segundo tempo. Não tem o que fazer, cara. Eita, o VAR entra em campo aí. 5 minutos de acréscimo, mano. Na onde isso, cara? Aí, ai, não vacila não, cara. Olha a bola perdida. Chutou muito mal. É isso aí. Com gols de Lorenzo e Soteldo, a gente conseguiu passar pelo CRB. 2x0. Lá, 2x0. Aqui, pôr o nome do jogo novamente. Almeida contra a meita. Quem que é esse, mano? Lucas Veríssimo? É preciso conhecer um pouco o afasto dos jogadores. Mas eu acho que é ele mesmo. É ele mesmo. Já trocai ideia. Então, tamo aí. Que dupla, hein? Que dupla. Que time do Santos. Que time, hein? Então, é isso aí, grisada. Com 4x0 no agregado. O Grêmio passou. O Sport passou. O América passou pelo Fluminense. Bahia passou. O Botafogo passou. Internacional. Vasco passou pelo CSA. O nosso CSA foi eliminado ali. É difícil, né, cara? Os times da Série B é difícil. E olha aquilo ali, cara. Olha o Flamengo sendo eliminado pelo Figueirense. Por 5x1 no agregado. O Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Ninguém esperava por isso. 4x0 o Figueirense. E o que aconteceu com o Flamengo, cara? Fortaleza, Curitiba. 8x6. Meu Jesus. De 6x2. Mano, os resultados malucos aqui na Copa do Brasil. Então, agora a gente vai pegar o América Mineiro. Olha só. Eu achei que a gente fosse pegar o Fluminense. Mas o Fluminense foi eliminado. Então, nas oitavas de final, a gente vai pegar o América Mineiro aí. Bom, grisada. Diga-se de passagem. Sim, o Santos está na Libertadores, cara. Aqui, estamos na Libertadores, velho. Você tá ligado que já tem a música e os placardos da Libertadores, né, velho? Tá ligado que o bagulho tá insano, insano. Então, a gente vai fazer a nossa estreia no próximo episódio na Libertadores. Tem Universidade Católica. A gente vai conhecer o nosso grupo. Vamos conhecer também os times que estão participando na Libertadores. E aí vai ficar bem bacana, hein? Aí tem Copa do Brasil contra o América Mineiro. Então, sim, no próximo episódio, Davi Luca, Lorenzo, Soteudo, Di Marinho. Enfim, todo o time do Santos vai estrear aí contra a Universidade Católica. Os garotos do Santos estão novamente em alta. Vamos ver aonde esse time vai chegar. Vamos ver o que a gente vai poder conseguir vencer. E, logicamente, eu espero que vocês se divirtam aqui nessa série. Como eu estou me divertindo muito. Não se esquece de deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E vamos ficando essa aqui até o próximo episódio com a nossa estreia na Libertadores. Aguardem, hein, mano? Aguardem que esses moleques vão tentar ganhar aí as Américas. Tamo junto, grisada. Abração, fui. Life is good. E aí E aí E aí E aí Obrigado.